Resenha Esportiva DTTV E hoje, numa semana de pouco futebol, mas de muitas decisões A CBF colocou em votação Vocês querem árbitro eletrônico, apita eletrônico ou não? Muitos outros assuntos resolvidos ontem na reunião As equipes brasileiras não querem Ou mesmo as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro Numa votação decidiram que não quer saber de árbitro eletrônico, não E aprovaram o uso de grama sintética Tá bom, tá ótimo, são decisões das equipes A CBF não pode ser culpada de nada Fez o seguinte Resolvam vocês, vocês que vão jogar Esse assunto é um, mas temos outros assuntos Como, por exemplo, os estaduais pelo Brasil Que estão aí Tivemos no final de semana jogos importantes Por quê? A partir de agora, começa-se a mostrar Quem é que tem farinha pra vender? Cruzeiro tem? É o líder O Atlético tem? Tá chegando E o América Mineiro? É o vice E os do interior? Que briguem entre si A briga no Sul de Minas foi do Boa com a Caldense Com a Caldense vencendo Programa Mesa, hoje nós vamos falar alguma coisa de profissional também Futebol profissional Porque no Amador, o que nós temos agora é o seguinte O América de Nepomuceno, por enquanto só se reúne, ainda não se tomou posições em relação a torneios na região Campeonatos na cidade Por quê? Eu estive lá ontem O que nós vimos? A recuperação do gramado Se cresceu muito capim de um lado, a grama do outro está devendo Mas o América, a diretoria já tomou as providências Então existem lá muitos quadrados de grama Para serem colocadas nos pontos essenciais Nos pontos principais Para a recuperação do gramado do estádio Doutor Getúlio Lima Aqui na cidade de Nepomuceno Muito bem E a iluminação? Tem projetos para melhorar as coisas O presidente Fábio Campo Mori Nos deu informações e também o ex-presidente José Tadeu de Souza Então tudo que nós falarmos do América Nós estamos baseados na palavra do ex e do atual Em relação aos campeonatos de garotos que tem acontecido Como aconteceu no domingo passado A equipe do CDCA foi a três pontas Torneio de verão e ganhou É o chamado sub-17 Eu estive conversando com o Júnior Carvalho Que é uma mão É goleiro e é treinador Esses voluntários que fazem o futebol aqui na cidade de Nepomuceno Estão bastante animados com o apoio que estão tendo neste ano de 2018 Outros esportes também podem acontecer por aqui Estamos sabendo que tem uma turma jogando vôlei Já falamos que vamos procurá-los Mas por enquanto no mês de janeiro o pessoal ficou mais de férias Essa coisa toda e agora em fevereiro Naturalmente depois do carnaval Que é quando começa realmente o Brasil Devem acontecer alguns jogos Alguns treinos Alguma coisa relacionada ao vôlei Que está em festa em Lavras Porque o Lavras Vôlei Feminino Que está lá na série B Poderíamos dizer assim Do vôleibol nacional Está disputando Perdeu uma em casa Nós estivemos lá e mostramos para você E ganhou uma fora de casa E joga depois de amanhã Na quinta-feira Lá em Lavras No LTC É natural É claro que vamos estar por ali Para vermos Assistirmos A evolução do time de Lavras Primeira partida Jogou sem se conhecerem As moças nem se conheciam As jogadoras Agora já se conhece um pouco mais E naturalmente vão mostrar Mais jogo Portanto Amador Na região rural Não para Nunca parou E nunca vai parar Tem sempre Na cidade Está parado Porque tem que cuidar Primeiro do gramado Cuidar primeiro Da iluminação E de outros detalhes No América Futebol Clube Depois pensa-se em campeonatos Depois pensa-se em participar De torneios É o que estamos esperando E no futebol profissional É Copa do Brasil iniciando É Libertadores iniciando A chamada Pré e Libertadores E os campeonatos estaduais Pintando por aí E ainda algumas Algumas Transações Comerciais De jogadores Algumas Alguns vão para lá Vem para cá Essa coisa toda acontece Agora o que acontece É que nós Estamos indo embora Queremos te convidar Para ficar sempre Ligado com a DTTV Hoje tem mesa esportiva Com o Ricardo Pimenta Com convidados especiais E eu estarei por ali Junto com o Ricardo Na apresentação Do mesa esportiva DTTV A DTTV não para Está sempre mostrando Um jeito novo De ver TV Que todos tenham sempre Saúde, alegrias E até amanhã E até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho